Bate o zapumba, toca o bombo por favor Bate com força que o noiteiro a se mandou Já fui cangaceiro e ganhei dinheiro, moda a sarsina Já fui bom no riff, hoje toco o bife, já nem sei brigar Até na menino que eu era a pior besta fera no meio do sertão Hoje sou música famado, tocando e reisado, 9N leilão Bate o zapumba, toca o bombo por favor Bate com força que o noiteiro a se mandou Já fui cangaceiro e ganhei dinheiro, moda a sarsina Já fui bom no riff, hoje toco o bife, já nem sei brigar Já fui amo, greve e celeiro, lá no juazeiro, piado e ladrão Hoje procuro o amparo do pai do vigaro, graças a questão Bate o zapumba, toca o bombo por favor Bate com força que o noiteiro a se mandou Já fui cangaceiro e ganhei dinheiro, moda a sarsina Já fui bom no riff, hoje toco o bife, já nem sei brigar Até na menino que eu era a pior besta fera no meio do sertão Hoje sou música famado, tocando e reisado, 9N leilão Bate o zapumba, toca o bombo por favor Bate com força que o noiteiro a se mandou Já fui cangaceiro e ganhei dinheiro, moda a sarsina Já fui bom no riff, hoje toco o bife, já nem sei brigar Já fui amo, greve e celeiro, lá no juazeiro, piado e ladrão Hoje procuro o amparo do pai do vigaro, graças a questão Música 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 Música